O que aconteceu em São Paulo? 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 Vem cá, vem cá, vem cá Bandeirinha, bandeirinha Mentira, mentira Olha quem está aqui, gente É aquela famosa Bandeirinha, tudo bom? Bandeirinha, ainda Não, você é o que agora? Juíza, sua louca? É a maior imagem, seu burro É o quê? A maior imagem Eu não sei o que é isso Pô, já me dava de ouro, pô Que burro, dá zero pra ele É, até que o verde confundiu também Essa é a bandeirinha mais famosa do Brasil Ana Paula, Ana Paula Ana Paula, bandeirinha mais famosa e mais gostosa do Brasil, senhor Bandeirinha Sensacional, viu? Não é bandeirinha, não é bandeirinha Não, ela é ex-bandeirinha Ela é ex-bandeirinha Não é bandeirinha? Não, ah, é chato, viu? Eu quero você O senhor é diretor de escola, é verdade? É o clipe Aí não sabia, mandaram para entrevistar, pô Eu quero você Eu quero você Muito bem, muito bem É o seguinte, deixa eu falar aqui Daqui a pouco Daqui a pouco Obrigado.